Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Danilo Fé. Sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem, sou negro, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Eu estou vestindo uma camisa laranja. E eu estou sentado em um ambiente em que atrás de mim há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação. E com destaque, atrás de mim, tem a palavra, a frase, caminhos da educação. E os caminhos da educação, gente, vão levar a gente hoje para conhecer os Estados Unidos. É isso. A gente vai conversar sobre a Revolução Americana, como vocês veem aí no slide. No slide que também aparece o meu nome e a escola que eu trabalho, que é o comendador João dos Tasteles de Carvalho. E o meu e-mail é danilo.silva.seduque.feiradesantana.ba.gov.br. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Revolução Americana. E para falar da Revolução Americana, eu preciso falar um pouco sobre o iluminismo. O iluminismo que foi um tema de um álbum anterior nosso, quando eu falava desse movimento que defendia a igualdade, a gente defendia principalmente que as pessoas deveriam tomar suas decisões sempre baseado na razão e que elas deveriam buscar a sua felicidade, deveriam correr atrás daquilo que racionalmente fosse melhor para a vida delas. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar a independência dos Estados Unidos e o início de construção desse país, como os Estados Unidos foram se construindo. Certo? E eu vou tentar mostrar para vocês ao lado de hoje como se formaram esse país, os Estados Unidos da América, hoje a nação mais poderosa do mundo. A gente vai tentar entender como é que ela se formou e por que os Estados Unidos, ela suscita em algumas pessoas, tem gente que não gosta deles, mas tem gente que tem uma grande admiração por sobre o que a experiência dos Estados Unidos inspira. E é isso que a gente vai tentar entender. Certo? Bem, para compreender a independência dos Estados Unidos, a gente tem que levar em conta que os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, só que era uma colônia que tinha uma relativa autonomia. Pouco a Inglaterra se envolvia nos Estados Unidos e pouco a Inglaterra tirava dos Estados Unidos. Portugueses, é importante destacar isso. Aquilo que a gente vê quando a gente fala da história do Brasil, dos portugueses levando o nosso ouro, dos portugueses, isso não necessariamente vai acontecer nos Estados Unidos. A gente até faz uma distinção colônia de povoamento, quando você manda pessoas para outro território tentando fazer uma extensão do país, e as colônia de exploração, quando você não quer construir nada, você quer só tirar, como foi o caso de Portugal aqui no Brasil. Os ingleses não, os ingleses queriam construir uma pátria nova para o seu povo lá nos Estados Unidos. E eles pouco perturbavam os americanos, até que, até meados do século XVIII, quando os ingleses começam a criar dificuldades para os Estados Unidos. Isso começa numa guerra chamada, que foi a Guerra dos Sete Anos, que a Inglaterra travou contra a França. E os ingleses entenderam que uma das questões dessa guerra era a defesa do território inglês daqui na América, as colônias que os ingleses tinham na América. Não tinha Estados Unidos porque não era um país independente. E aí eles vão para os colonos que estavam aqui na América e pedem a eles que paguem impostos no sentido de custear a guerra. Os colonos ficam chateados com isso. Ninguém gosta de pagar impostos. Aí depois veio, em 1664, a chamada Lei do Açúcar, em que os ingleses, de novo, querem taxar, cobrar impostos dos colonos e taxar o açúcar da colônia. Depois eles criam uma lei chamada Lei do Selo, em 1665. Reparem, como nessa década de 60, do século XVIII, os ingleses estavam obcecados com a intenção de cobrar impostos dos colonos. Aí vem a Lei do Selo, em 1765, que também queria cobrar impostos. todos os documentos emitidos na colônia pagam algum imposto para a coroa britânica. E essa Lei do Selo acaba que não vigora, mas em 67... Ela vigora por um tempo depois da revogada, mas em 1767 novos impostos são criados. E vem uma Lei do Chá, que aí é a gota d'água. Quando, em 1773, eles fazem uma lei de taxação envolvendo o chá, e os colonos, em protesto, jogam todo o chá que há em embarcação na água, no oceano, num evento que eles chamam de Festa do Chá de Boston. Os ingleses ficaram revoltados com isso. Ficaram revoltados e publicaram aquilo que os americanos têm como a gota d'água de sua independência, que são as chamadas Leis Intoleráveis. Eles punem, fechando o porto de Boston, eles decidem que qualquer pessoa cometesse um crime dentro da colônia, não podia ser julgado nela, ia ter que ser julgado ou em outra colônia, ou na Inglaterra. Eles ocupam militarmente Massachusetts, que é onde estava Boston, e eles começam a fazer alguns cercos militares à colônia, o que deixa os colonos revoltados. Tão revoltados que eles reagem, em 1774, naquilo que se chama no primeiro congresso. e eles resolvem um boicote, não ter mais uma relação comercial com a Inglaterra. E no ano seguinte, em 1775, eles fazem o segundo congresso, e eles decidem que o melhor a fazer era a separação, que tinha chegado a hora em que a colônia não deveria mais ser ligada à Inglaterra, deveria se constituir um país. E isso acontece no ano de 1776, quando os Estados Unidos se separam da Inglaterra e passam a ser um país independente. Bem, mas que forma deveria ter esse país? E aí que está a peculiaridade e a parte mais interessante da história dos Estados Unidos, como as decisões que eles vão tomar daqui para frente na construção do país. Bem, primeira decisão, eles decidem que o país seria uma república. Havia uma crença naquele período de que repúblicas não funcionavam, de que repúblicas funcionavam só para pequenos territórios, mas não podia ter uma grande república. E os americanos decidem tomar essa decisão. República é aquele regime, imagino que vocês lembrem, em que o poder e o Estado pertencem ao povo, não pertencem ao governante. E eles resolvem fazer uma república nos Estados Unidos, uma república na forma de um governo em que os chefes, os governantes, fossem eleitos pelo voto popular. E isso já foi um baita passo, no sentido da liberdade. eles decidem que o regime seria presidencialista, que o país teria um presidente eleito pelo povo. Decidem também que essa república seria federal. E aí, outra inovação. Os Estados Unidos, eles constituíam em colônias, 13 colônias britânicas aqui na América. E aí, tinha aquela dúvida. E aí, a gente vai ter um governo centralizado ou cada colônia vai ter seu rumo? E aí, eles optam pelo ponto do equilíbrio. Eles haveriam um governo centralizado, só que esse governo centralizado ia se ocupar das grandes questões de relação com outros países e essas coisas. As questões do dia a dia iam ser defendidas pelos Estados. E aí, por isso que muitas vezes perguntam por que esse nome Estados Unidos? Por conta disso, minha gente. Estados Unidos que formam o país. Mas as questões do dia a dia, a questão da lei, se proíbe e aquilo libera isso, tudo definido dentro do Estado. um poder que dava liberdade aos Estados. E também um país que permitisse também uma liberdade do indivíduo, de que as pessoas pudessem ser livres para ter liberdade de consciência, liberdade de expressão. Porém, nem tudo eram flores. Nessa primeira forma, a Cursão dos Estados Unidos, ele se constrói como um país também racista, que ela mantém a escravidão, a Constituição não sinaliza pelo fim da escravidão. Então, era um país que, se por um lado ele consegue dar grandes avanços na forma de estabelecer um governo que era mais livre do que outros países da sua época, ele também fica... é uma experiência decepcionante porque ele é incapaz de lidar com o tema da escravidão. Mas é isso. Assim começaram os Estados Unidos da América. E quando vocês ouviram essa expressão por que Estados Unidos? Lembrem que é por conta disso, porque eram as colônias inglesas, as 13 colônias inglesas aqui na América, acabaram se tornando nos Estados, e esses Estados se unem e formam um país. mas o país é a união dos Estados. O governo nacional ele tem a função de cuidar das relações com outros países, mas quem governa de fato são os governadores, cada um tendo o seu rumo e cada Estado tem a sua Constituição. Certo? Então, meu povo, o que a gente estudou hoje? A gente estudou esse processo da independência dos Estados Unidos e a construção desse país nas primeiras decisões como ele se forma a partir das suas primeiras decisões. Eu deixo aqui, eu me despeço por aqui, deixo com vocês meu abraço, meu muito obrigado para quem chegou até aqui, estou ansioso para reencontrá-los. E é isso, galera. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.